É, meu amor. Meus amores, bom dia. Deixa eu tirar uma coisa. Não, faz nada. Acho que deve estar aí tirando foto. Não, não troca a câmera ainda. Calma, Tietê, filho. Mamãe não pode ficar mostrando essas coisas, não. Aqui, calma, Tietê. Jordinha tá aqui brincando com adesivo, usando adesivo na mesa inteira. Depois eu vou ter que tirar. Já tá uma zona aqui. Ontem, vocês não têm noção do que era esse quarto. Tava, tipo, destruído, assim. Dê, 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 dê. Toma, Tietê. Ai, Tietê tá aqui. Oi. É, meu amor. É verdade, né? É verdade. O neném tá tomando o Tietê da mamãe, filho. É verdade. Ai, eu arrumei. A Georgia acordou, gente. Tá tudo bagunçado de novo. É normal. E eu queria perguntar pra vocês se vocês estão gostando da qualidade. Se vocês viram alguma diferença, se não. Eu não vou ficar em frente à janela, por exemplo, ou então com luzes, porque eu gravava com o iPhone XS Max assim. Então, tem que estar melhor ou do mesmo jeito. Mas eu espero que seja melhor, porque é muito caro esse celular. Aí... Não pode ligar, meu filho. Não pode colocar vídeo, senão mamãe não recebe banho. Mamãe não vai receber tintim, meu filho. Tô do sério aqui, mamãe. É isso. É isso. Tô do sério aqui, mamãe. Ai, meu Deus. Pela aí. Deixa a mamãe arrumar isso aqui. Tá colocando o sticker, mamãe? Tá aqui, mamãe. É, meu filho. Oi. O que que foi, boi? Hã? Conta-te, mamãe, o que que foi? Comprei um negócio pra fazer minha sobrancelha. Vou fazer hoje. Amanhã no vlog eu apareço. Com a sobrancelha feita, tá? Ou fazendo com vocês. Não sei. Minha sobrancelha de rena. Pegou a bolsa da Georgia, né, filha? Ai, eu peguei Mirimbron, mas eu não sei se vai ficar bom. Porque eu tenho... É verdade. Eu tenho um tom frio, né, de cabelo. E parece que ele é Mirimbron, ele é mais quente. Mas aí eu vou ver se não fica bom. A gente só usa aquela vez, né? Só usa uma vez. Vai ser o jeito. Ai. Eu quero fazer meu pé também, porque meu pé tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu tenho que fazer ele. Meu Deus, como é inserido, gente. Oi, inserido. Oi. Oi, inserido. Angel. Não, fala com o povo agora. Você não quer falar com o povo? Fala com o povo. Angel. Ei. Oi. Ontem nós fomos na academia. Nem treinei. Eu tentei fazer alguma coisa lá. Tava com dor na barriga, então... Eu nem treinei. Ai, eu deixei o ex e a Georgia... Tipo no lugarzinho que tem lá, né? Pra deixar. Né, meu bebê? Foi tarde, né, bebê? Ai, eles ficaram lá brincando. Passando o tempo lá. E a gente foi lá, treinou coisas de um horinho, um horinho pouco. O máximo que a gente pode ficar... É... Deixar eles lá... São duas horas, né? Então, no caso, eu teria duas horas pra treinar. E... Buscar eles. Aí, lá tem piscina, tem um monte de coisa. Mas eu não sei se a gente vai estar treinando lá. Porque... Fecha muito cedo. Fecha 10 horas da noite. De segunda a sexta. Sábado e domingo fecha às 5. E a gente já tá acostumado com academia 24 horas. Porque eu já fui direto treinar duas da manhã. Então... Eu não sei se... Vai ser bem pra gente. Quem é que foi que você tá todo risonho hoje? Quem é que foi que você tá todo risonho? Quem é que foi que você tá todo risonho, mamãe? Então... Você tá muito risonho. Você tá muito risonhinho. Você tá muito risonhinho. Tá bochinha. Eu vou botar você daqui. Eu vou botar você. Eu vou botar você. Eu vou botar você. Vou botar você. O que mais que fizemos ontem? Ah, o celular chegou, né? Aí eu já configurei tudo. Configurei o celular dele. E aí agora eu tô com esse aqui que eu vou vender. Que é o iPhone X. Já tá todo... Surradinho, como dizem. Eu espero... Eu espero... Você falou, eu espero que tenha uma película de vidro. Porque já tá trincadinho aqui a câmera. Mas... É a tela do... Do negócio do David. Mas eu tenho que trocar a película. Eu tenho que limpar ele. E depois tirar a foto e colocar pra vender. Mas tem película atrás também. Tem película em muitos lugares. O bom é que ele tá protegendo, né? Eu que coloco, se não... Coitado. Aí hoje eu acordei e já lavei o quintal. Porque os cachorros pegaram um saco de lixo. E rasgaram o quintal todinho. Ai filho, cuidado. Rasgaram todinho. Aí eu tive que ir lá. Mas o banco é facinho. Porque eu só tiro a sujeira, né? Tipo, lixo mesmo. E aí eu jogo a mangueira. Eu não fico varrendo nada. Então eu jogo a mangueira com água. Quando eu vou realmente lavar, lavar, lavar. Eu jogo um pouquinho de nada. De cloro. Tipo, água sanitária. E sabão e pó. Esfrego lá. Jogo a água, né? E depois puxo com rodo. Só hoje realmente tá muito molhado. Aí hoje eu peguei e só joguei água. Depois puxei com rodo. Facinho. Já tá limpinho lá. Dei razão pra eles. Fui num posto de gasolina. Às vezes vocês acham que eu fiz em casa. Tipo assim, deitada na cama o dia inteiro. Não, gente. Eu faço as coisas. Mas é porque quando eu tô gravando. É o horário. Tipo assim, o tempo que eu tô na cama. Porque é o tempo mais calmo que tem, assim. Pra eu falar com vocês. Então, pra vocês parece que eu fico 24 horas por dia aqui na cama. Mas não. Eu só venho pra cá pra falar com vocês. Entendeu? Aí eu fico brincando com a Jódia. Brinco com o Enzo. Então, de 24 horas da minha vida. Vocês vêm só 10 minutos. Então não tem como tirar nada por base. Entendeu? Tipo, 10 minutos versus 24 horas. Eu só tô falando isso porque tem gente que acha que me vendo 10 minutos por dia. Consegue ter uma noção total da minha vida. E não é assim. Sabe? Ninguém consegue ter uma noção. Ninguém consegue saber 100% da vida da outra pessoa. E aí agora eu tô assistindo Nina Secrets. Depois, mamãe não sabe o que vai fazer, né, meu filho? Oi. Oi, mamãe. Foi pra escola. Foi pra escola, mamãe? Sim. Sério? Aí tem uma outra academia, One Life, nome. Que ela também tem piscina. Também tem as coisas. Eu queria uma que tivesse isso, sabe? Piscina, parquinho pras crianças. Tudo they care pras crianças. Porque aí eles conseguem brincar, se divertir também. E... Não sei, mas as academias daqui, elas não são muito boas. Tipo assim... Tinha que ter uma academia 24 horas, sabe? Mas eu tô à procura aqui. Tô buscando ainda. Uma academia boa. Vou até ver de novo essa One Life. Pra ver se ela vai ser boa. Vamos ver. Aqui, ó. E tem Kids Club. Que é onde eles ficam, né? Tem um monte de lugar. Um monte. Mas o problema é que eu não sei. Eu não sei se compensa. Porque é bem mais caro. Por exemplo, tem a Plane Fittance que custa 10 dólares por mês. Essas aqui custariam tipo 100, 100 e pouco. Então, será que compensaria só por causa disso? Entende? Aí tem que ver. Porque... Se... Tipo assim, se for muito curto o período, assim... Ah, se for... Ah, mas aqui tem um monte de aula. Olha que legal. Tem Zumba. Eu gosto muito, gente. Gosto sim. Nunca fui. Mas eu queria fazer umas aulas dessa. Tipo de... Aquela lá da cama elástica. A da Zumba, né? Essas coisas. É bem legal. Eu quero fazer. Mas é isso, meus amores. Tô falando do nada. Comecei a falar de academia com vocês. A pessoa doida. Vamos voltar os treinos de academia, tá bom, meus amores? Voltar não, né? Porque eu acho que eu gravei só um ou dois. Meu cabelo como que tá? Horrível. Tu vai se amufuar. Né, mãe? Né, mãe? Né, mamãe? Eu vou esmagar você, tá? Eu posso esmagar? Posso? Foi, mamãe. Ai, meu Deus do céu. A Jad já brincou lá fora, pessoal. Mas é isso. Eu não sei se tava gravando assim, gente. Espero que seja. Um beijo. E até amanhã. Nos sigam no Instagram, pessoal. Não, eu tô pela Cial, mamãe. Dá beijo, Cial. Não. Eu tô pela Cial, mamãe. Tá linda. Colocamos adesivos. Vou lá brincar com ela agora. Beijo.